Primeiramente, gostaria de parabenizar a Fetiva pela iniciativa. O Hackathon é uma iniciativa muito importante para atrair novos talentos para o mercado. Então, nós temos pessoas muito boas e que um Hackathon, às vezes, é capaz de trazer e inserir essas pessoas no mercado para trazer bons produtos, trazer inovação. Há muita oportunidade para novidade dentro de vendas, pós-venda e cobrança. Uma solução disruptiva pode vir para acrescentar muito diante desse cenário, principalmente diante da economia do país. E é o que o país está precisando, na verdade.